O Adamastor, aqui ó, é você. Caixa pra mim, é? Quem que mandou entregar isso? Tem remetente? Não, foi o seguinte, eu tava lá, né? Aí o menino chegou, falou que era pra você, entregou a caixa e puf, saiu correndo. Tá rindo de quê, rapaz? Ficou maluco? Vou telefonar pro hospício, hein? Ah, que maluco o quê, velho? Eu tô insatisfeito. Uma hora dessas, o Adamastor já deve ter desistido daquele marombar, né? Ah, o Adamastor desistiu do marombar? É. Tá bom, vou ligar pro hospício. Não, ó, pera, senta aí, presta atenção. Eu vou deixar aquele Adamastor tão assustado, mas tão assustado, tão pintinho, sem mãe, que ele vai querer fechar as portas e voltar pro lugar fedido, de onde ele nunca devia ter saído. É, você vai assustar o Adamastor, né? Vai chegar na casa dele de noite e vai dizer, puf, ó, vamos lá, o que é isso? Tonto, você não tá acreditando em mim, né? Você não tá acreditando, né? Mas espera. Espera que daqui uns dias meu restaurante vai voltar a ser um sucesso. Que nunca foi. Será isso, hein? Ô, Adamastor, Adamastor, será que isso é uma bomba? Bomba? É. Não, 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 não. Não tá fazendo tic tac na bomba, né? Com toda certeza. Eu não, eu não, eu não. A caixa é sua, você que abre, hein, graças a Deus. Vou dar um suquinho gelado na mesa doido. Ah, deixa pra uma casa... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ah! Ufa! Ufa! Pelo menos... Uma bomba, né? Um bilhete aqui, ó. Um bilhete pra você. Pra mim, é? É. O que significa esse bilhete, Caju? Não, não, eu... Não sei, eu vou... Não sei. Não fui eu que escrevi isso aí, não. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Assinado anônimo. Não fui eu que escrevi isso aqui, não. Ô, capitão, vê se o senhor pode me dar uma ajuda. Lê esse bilhete pra mim, por favor. Lê, lê, peraí. Damastor, se você não fechar esse maromba logo de uma vez, coisas horríveis vão acontecer. Assinado anônimo. Horrível. Horrível é escrever horrível sem H. Ai, horror. É, não é horror? E só uma pessoa muito tolta pra fazer isso, né, capitão? O Caju. Ô, tá louco, velho, traíra. Ô, Caju, por que que você fez isso? Que que eu te fiz, hein, cara? O que que você fez? É. Você não sabe, né, o que você fez? Não, não sei. Não sabe? Não. Ó, em vorda. O restaurante tá vazio, mastor. Tá todo mundo lá, feliz, saltitante, fazendo forfé lá no seu marombar. Ah, faça o meu favor. O que que eu tenho a ver com isso? Tudo, tudo. É, dê o seu jeito. E não me amola mais, tá legal? Quem mandou não estudar? Você é bom de conta. Agora, português, pelo amor de Deus. É, mas eu sou burro mesmo. Quem vai ter uma lição é se masturbe. Você vai acabar perdendo essa gata pra mim. Mas não vai ser tão fácil assim. Mas você vai acabar perdendo essa gata. E se eu ficar com ela é tudo que ela quer. E se eu ficar com ela é tudo que ela quer. E se eu ficar com ela é tudo que ela quer. E se eu ficar com ela é tudo que ela quer. Aquela. Bom, galera, essa música que a gente está tocando pela primeira vez ainda não tem letra. Mas muitas músicas da quadribanda nascem assim. Essa melodia precisa de uma letra que fala da melhor coisa do mundo, o amor. Mas falar de amor sem ter o seu amor com você não é fácil, né, gente? Às vezes quem você ama está perto, mas falta alguma coisa. Chega de desencontro. Vamos ficar juntos logo. Preciso muito saber. Quer namorar comigo? Ai, meu Deus do céu, a louca. Responde, Maria. Será que dessa vez a gente pode ficar juntos?